Deus te abençoe, conta conosco nessa batalha. Amém? Amém, Glória a Deus, irmãos, né? Ah, e uma maravilha delícia, irmão Paulo, que é que a gente oferece este cúmulo e ação de graças. E os 28 anos de feliz união matrimonial, e a família Cárdena também deseja oferecer este cúmulo aniversário do presbítero Augusto Cárdena estar aqui. A minha esquerda, a força da história, com a força da história, com a força da história. Amém, Glória a Deus! Cantora Edna Alves, na palha da Vó-Va, Senhor, amém, Glória a Deus! Cantora Edna Alves, tomando os cães de plena. Desembarca o vaso de Jesus! Vamos! Este dia aceit, este dia aceit, este dia aceit, disse uma nova de Jesus, este dia aceit, este dia aceit, este dia aceit. Este dia aceit, este dia aceit. Este dia aceit, este dia aceit, este dia aceit. Este dia aceit, este dia aceit, este dia aceit. Este dia aceit, este dia aceit, este dia aceit. Este dia aceit, este dia aceit. Este dia aceit, este dia aceit. Este dia aceit. Este dia aceit, 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 este dia aceit. este dia aceit. Este dia aceit. Este dia aceit. Este tipo de... E a 9 de dezembro, o segundo aniversário do Quarteto Luz, que está acabando, mas não vou dar esse lado, né? Você vai querer ir lá com certeza.